Eu já vou acionar o Vitor Gimenez ao vivo porque um posto de combustíveis foi alvo de bandidos em Matão. As câmeras de segurança do local registraram toda a ação e devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Vitor, quais as outras informações do caso? Ximenez, toda essa ação, ela foi na noite de ontem lá na cidade de Matão e durou cerca aí de 15 minutos. Inclusive, o pessoal que está em casa nos acompanhando consegue ver a partir de agora imagens da câmera de segurança que flagraram toda a ação dos bandidos. Dois homens chegam nesse posto de combustíveis em uma moto, o passageiro desce com uma arma na mão e rende o funcionário que está próximo. Quando ele percebe que o funcionário não tem dinheiro e que o dinheiro ficaria dentro do caixa na conveniência, o criminoso então se dirige até esse outro estabelecimento, fica ali no mesmo local dentro da loja de conveniência, também com a arma em punho, rende o funcionário que está ali dentro e exige todo o dinheiro do caixa. Ele chega a entregar uma sacola ao funcionário daquele posto de combustíveis para que o dinheiro seja colocado todo ali dentro. Inclusive, os criminosos não pouparam nem as moedas do local e limparam tudo, levando cerca de 15 mil reais. Em seguida, ele volta a subir na moto e os dois fogem. A polícia fez uma varredura ali pela região, mas até o momento ninguém foi encontrado. Imagens da câmera de segurança podem ajudar a polícia a identificar esses bandidos. Inclusive, o pessoal Aligio Matão, se tiver informações e denúncias, pode acionar o 181 ou então 190 da Polícia Militar. Ximene, volto com você. Uma ação super rápida, né? Cronometrada deu aí 45 segundos para eles fazerem esse limpa no posto de combustíveis. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor.